Chegou a hora do nosso quadro Prato Feito. Você vai aprender aí os segredos de uma receita que é sucesso, né? O yakisoba de frango. Gente, qual o goiânico que não gosta, né? Tudo quanto é feira em Goiás tem que ter ali um yakisoba, né? Lá em Caldas Novas tem um maravilhoso. Na Feira da Lua tem um que eu sou apaixonado nele, que é muito gostoso mesmo. É bom demais, né? Mas a Patrícia Piazza vai contar pra gente, vai te ensinar. A Patrícia Piazza vai te ensinar a preparar um delicioso yakisoba. Mostra pra gente aí. Prato Feito de hoje tá chegando direto do Oriente. E yakisoba, se você nunca experimentou, pelo menos já deve ter ouvido falar, né? Um prato chinês, mas ficou bastante popular no Japão. E claro, caiu no gosto dos brasileiros também, né, Lucila? Lucila, chefe de cozinha, vai ensinar esse prato pra gente aqui. Em Goiânia mesmo é fácil de achar, né? Qualquer feirinha, Patrícia, onde você vai, tem o yakisoba. Aquela chapa ali, né? Exatamente. Ele é feito de várias maneiras, né? Pode ser no fogão, na panela, nessa especial. E também na chapa, que é o mais comum de se ver hoje em Goiânia. Na feirinha você chega até aquela chapa, sobe aquele cheirinho rapidinho, faz aquela mistura e é uma delícia. Por isso hoje a gente vai ensinar a fazer esse prato que é prático. Prático, rápido, agrada a todo mundo. Se você não quer o carboidrato, o macarrão, tira o macarrão com os legumes e a carne fica maravilhoso. E é baratinho? Super. Você pode fazer com os restos de casa. Ah, da geladeira, sobrou algum legume do almoço? Você quer fazer uma jantinha rápida que agrade todo mundo? É só pegar o que você tem, né? A gente dá uma sugestão aqui de alguns legumes, mas se você quiser fazer do que você tem em casa, fica maravilhoso. Bora então conferir os ingredientes pra depois vir o passo a passo. Confere aí. Para preparar uma porção individual, vamos usar 200 gramas de macarrão parexoba, 60 gramas de peito de frango cortado em tiras, 30 gramas de brócolis, 30 gramas de cenoura cortada em tiras, uma folha grande de acelga e 3 folhas de repolho rasgadas em pedaços. Para o molho, vamos precisar de 100 ml de shoyu, uma colher de chá de açúcar, uma colher de chá de manteiga, uma colher de sobremesa de amido de milho, sal a gosto, um fio de óleo de gergelim torrado. Priscila, por onde que a gente começa a nossa receita? Nós começamos por fritar a proteína. Você pode fazer tanto de frango, carne ou os dois, fica muito bom também. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, esquentar a panela que já está ali fervendo. Coloca o óleo. Olha, já deu aquele talo. Já deu uma fritadinha legal. Nós vamos colocar um salzinho temperado ou um salzinho que você tem em casa, um temperinho pronto, do jeito que você quiser. E já dá uma mexidinha no frango. Bora fritar esse frango. Pode ter qualquer panela? Essa panela, ela é qualquer panela. Essa, ela é mais fina. Então, o cozimento dela é super rápido. Tá vendo? Olha lá, ela esquenta. Ela é de ferro. E ela é bem fininha. Rapidinho que é qualquer coisa. Na feira, quando ela não é feita, na chapa, ela é feita nessa panela que lembra uma chapa. Por quê? Porque ela é bem quente, né? Acelera o processo. Acelera o processo. Toda proteína não é bom você ficar mexendo pra sair o suco da carne. Então, a gente põe e deixa. Dica importante. O alho, a gente coloca depois, porque ele queima, né? Rapidão. Então, a gente coloca ele agora, na hora que estiver quase pronto, pra dar um gostinho. Pra não queimar, ele quer aquele gosto amargo. Exato. Vamos colocar uma pitadinha de alho, só pra dar um gostinho. Cuidado pra não queimar, mais uma vez. Pra não ficar o gosto amargo. Já tá bom. Agora, vamos colocar um pouquinho de manteiga de leite pra dar um gostinho especial. Tem que ser a de leite ou se eu tiver a normal, a melhor é de leite? É melhor manteiga de leite. Margarina, não. Deixa de lado a margarina, ok? Essa margarina, se não tiver, vai a margarina. Mais aquela pitadinha e o cheiro já tá maravilhoso, gente. Agora, vamos colocar a cenoura. Por que a cenoura primeiro? Porque ela demora mais um pouquinho a cozinhar. É bom ficar bem fininha mesmo, né? Exato. Pra ser mais dura. Nesse momento, eu vou abaixar o fogo, pra não queimar, e dar uma cozinhada na cenoura. Esses legumes mais durinhos, você pode dar uma pré-cozida antes. Eu não coloco, porque eu gosto dele al dente, pra ficar bem crocante também, bem fresquinho. Então, quem gosta mais macia, só dá aquela cozidinha rápida ali na água, tá tranquilo. Não precisa pôr sal, nada, né? Nada. Porque você já pôs o sal no frango, na carne, e você também vai colocar o shoyu. O shoyu que vai dar o tempero. Exato. Agora, vamos colocar o brócolis. Sempre começando pelos mais durinhos primeiro. Exatamente. E é uma mistura bonita, colorida, né? Colorida, extremamente nutritiva, saudável. Pra quem é fitness, não quer comer o macarrão, só deixar de lado. Exatamente. Fica maravilhoso só os legumes, com a proteína, e com esse temperinho do shoyu, do óleo de gergelim, maravilhoso. Perfeito. E agora, vamos já colocar o repolho. O repolho. Já é um dos mais macios ali, que são mais fáceis de cozinhar. Exatamente. Exatamente. Eu gosto de já colocar um pouquinho do molho, pra ir dando uma cozinhada no... Pra ajudar nesse processo de cozinhar. Já, exato. E tem essas folhas maiores ali, né? É tipo de soba isso, né? É, porque eles comiam com os pauzinhos, né? Quem quer comer com os pauzinhos, que é o rashi, fica mais fácil de pegar o legume, a carne, o macarrão. Por último, a selga. Vamos colocar a selga. Que também é a mais rapidinha, tá? Até mais do que o repolho, né? Sim. Porque o repolho é a folha mais durinha um pouquinho ali. Eu gosto da selga, porque ela dá um verde, né? Olha aí. Fica bem bonito o prato. Só o tempo de dar aquela murchadinha ali. Exato. Agora nós já vamos colocar o molho. E finalizamos com o macarrão. O molho que já tá com o amido aí, né? Exatamente. Dissolvido. Exatamente. Não pode esquecer desse processo. O amido tem que estar dissolvido aqui no molho também. Olha só. A gente vai colocar uma pitadinha do açúcar, pra ele dar somente uma quebrada nesse sal do shoyu. Mas ele não vai ficar doce, ok? Só pra quebrar mesmo. Não ficar tão forte. Exato. Tá me dizendo que tem gente que gosta de colocar pimentão também. Pode, né? Pode. Ele dá um sabor especial, o pimentão. Vai do gosto da pessoa. Vai do gosto da pessoa. A cebola, eu gosto dela bem fritinha, porque tem gente que não gosta da cebola crua, né? Então você frita logo depois que fritar a carne. Fritou o frango, antes do alho mesmo, eu posso colocar a cebola. Exatamente. Aqui a gente colocou ela depois, não tem problema, vai do gosto também, mas pra quem gosta da fritinha, fritou a carne, já joga a cebola ali, joga o alho e aí o resto do processo a gente já viu. Só mexer. Só mexer. É que você tá acrescentando água, né, Lucila? Por quê? Porque o molho ficou bem grossinho, ó. Aí a gente coloca, porque fica ao gosto da pessoa, né? Então a gente dilui, porque ele não pode ficar um molho grosso também, porque tem o amido do macarrão, né? É que é agradável, né? Exatamente. Aí aqui a gente já tá pronto, é só adicionar, agora é só adicionar o macarrão. É isso? Somente isso. Fácil, fácil assim? Fácil, fácil assim. Você não imaginava que era tão fácil fazer a que sobra na sua casa, né? Agora é só o macarrão e tal. Exatamente. O macarrão que já tá cozido aqui, já foi cozido antes, a gente deixou preparado. E esse macarrão a gente encontra fácil, porque tem que ser o macarrão próprio, né? Exatamente. Qualquer supermercado tem. E um fácil de encontrar é aquele macarrão... Instantâneo? Instantâneo, exatamente. Olha só. Então se você não tá encontrando ali o macarrão de axô, botem já lá no seu armário o macarrão instantâneo, serve também. Olha que dica bacana. E vai ficar baratinho e gostoso e rápido. Tô surpresa aqui com a rapidez que a gente fez nesse trato hoje, viu? Lucila, e agora? E agora a gente coloca um fiozinho bem pouquinho do óleo de gergelim. Esse óleo dá um gostinho especial, eu tava me dizendo. Exatamente, ela é extremamente oriental. Ele é usado geralmente na culinária oriental. Se não tiver, não tem problema também, mas se colocar vai fazer toda a diferença, né? Olha o cheirinho, Patrícia. Prontinho. Essa é uma porção individual? Essa é uma porção individual pra quem tiver com muita fome, gente. Olha isso. Bem servido, viu? Agora, quer aumentar a receita? Não tem problema, pode aumentar e fazer pra família toda, porque com pouca coisa a gente faz um prato que rende bastante. Acabou? Acabou. Olha só, prático, fácil, agora é hora de experimentar. E olha que lindo que ficou aqui o nosso yaksoba, colorido. Eu tenho certeza que tá uma delícia. Como você disse, serve bem, né, Lucila? Aquela quantidade, a gente dividiu em dois potinhos aqui e ainda sobrou, né? Exatamente. Dá pra fazer a festa da família toda. Com certeza, Patrícia. Não só oriental, viu, gente? Goiano também gosta muito de yaksoba, que eu sei. Um prato facinho, como a gente viu, baratinho. Custa mais ou menos quanto fazer um prato desse? Você tem ideia, Lucila? Ai, eu acredito que menos de 10 reais, com certeza, pra servir umas duas pessoas. Pra comer bem. Exatamente. Deixa eu provar aqui, então. Hora do almoço, a fome tá batendo aqui, vamos lá. Delicioso. Um sabor muito agradável, não é forte. Tem gente que tem medo do shoyu ali, não é. Muito gostoso, nutritivo, né? Porque tem as verdurinhas aqui, tudo muito bom. E uma pedida perfeita pra esse tempinho de chuva também, né, Lucila? Esses dias agora de chuva, cai bem. Cai super bem. Uma comidinha bem quentinha, hein, Patrícia? Tudo de bom pra finalizar o dia? Perfeito. Bom, mostro pra vocês aí de casa também, viu? Oh, coisa gostosa. Eu amo o axoba, né? Aliás, como eu tô com saudade das minhas feiras, né? Eu sou, como é que fala na roça, o piolho de feira, viu? Ontem tem uma feira, e esse axoba, viu, Dudu? Feira da Lua, ali naquela feira ali do Cepal do Setor Sul também tem uma gostosa. Você nunca comeu axoba? Meu, gente, é a coisa mais gostosa do mundo, meu filho. Você compra aquela embalagem de isopor com aquele garfinho de plástico, já não existe no meio da feira, aquilo ali é de lamber os beiços. É bom demais da conta, né?